Música Você sabia que uma pessoa pode perder até 90% da função renal sem nem perceber? É por isso que se costuma dizer que a doença renal crônica é silenciosa. Ela evolui lentamente, mas se não for descoberta a tempo, pode levar à paralisação total dos rins. Hoje vamos explicar como é possível evitar esse problema. Você vai ver que duas doenças muito comuns na população brasileira são as maiores responsáveis pela doença renal crônica. Também vamos falar sobre a diálise, que pode ser necessária em alguns casos, e entender como é a vida depois de um transplante de rins. Não perca, continue ligado! Olá, meu nome é Walter Gouveia, eu sou um médico nefrologista e vim conversar com vocês sobre doença renal crônica. Muito obrigada pela sua presença aqui, doutor Walter. Obrigado, Marcela. É um prazer imenso poder participar do Ligado em Saúde e falar sobre doença renal crônica com vocês. O prazer é nosso. Eu quero começar destacando, doutor, uma informação que eu dei lá no início do programa, que essa pessoa que tem a doença renal crônica, ela pode perder até 90% da função desses rins sem nem perceber. E aí eu te pergunto, o que caracteriza a doença renal crônica? A partir de quanto de perda dessa função renal a gente já está falando de doença renal crônica? Esse é um dos grandes problemas da doença renal crônica. Os sintomas, eles praticamente só ocorrem quando a doença é bem avançada. Os critérios diagnósticos do diagnóstico da doença renal crônica, eles são totalmente laboratoriais. Então é preciso que a pessoa esteja atenta em relação a isso e que aqueles que se encaixam nos grupos de risco, né, periodicamente então afiram sua função renal e procurem saber se tem ou não algum dano estrutural nos rins. A aferição da função renal é, na verdade, o método mais utilizado pra se identificar a doença renal crônica. E aí a linha de corte disso é quando a pessoa tem uma perda maior do que 40% da sua função por mais de 3 meses. Em outras palavras, aquela pessoa que tem o chamado de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto durante 3 ou mais meses de vida, ela tem o diagnóstico de doença renal crônica. É, porque a função desse rin já está bastante prejudicada. Eu quero até que você retome pra gente, doutor, a função dos rins, né, pra gente entender um pouquinho o tipo de prejuízo que essa doença vai trazer pro nosso organismo também. É, os rins foram criados, né, porque a natureza tinha um problema quando na evolução formou os mamíferos, né. Havia uma necessidade de que se tivesse um órgão que eliminasse os chamados produtos finais do metabolismo proteico, né, o nitrogenado. Que em mamíferos como nós é uma substância chamada ureia. E quem faz isso são os rins, né. Eles, pra executarem essa função, recebem uma quantidade volumosa de sangue por minuto. Os rins recebem 20% do sangue que o coração bombeia por minuto. Esse sangue circula nesses órgãos por uma rede vascular altamente sofisticada e lá, então, ele é filtrado. Nós produzimos, pra você ter uma ideia, 180 litros de filtrado glomerular por dia. É um trabalho extraordinário. Incessante, né. E os rins se encarregam de reabsorver 99% desse ultrafiltrado, de modo que no final do dia a gente produz 1 a 2 litros de urina e lá, nesse volume de urina, temos toda essa carga de soluto que tem que ser eliminada do nosso organismo. Isso nos mantém em equilíbrio. Pois é, então se esse rin não está funcionando, isso começa a dar problema. Exatamente, à medida que os rins adoecem, né, a formação desse filtrado, ele vai diminuir e o resultado disso é um acúmulo no organismo dessas substâncias nitrogenadas. Isso vai, num crescendo, até que em fases mais avançadas da doença, aí quando a gente tem mais de 90% de perda da função renal, o equilíbrio que o organismo consegue manter entre o rim não funcionando bem e as suas adaptações, ele se rompe e os sintomas da doença renal crônica, então, aparecem. Que é o que eu vou destacar agora. Vamos dar uma olhada para a gente entender porque esses sintomas, eles também demoram a aparecer, né, porque o corpo vai se adaptando, vai dando conta dessa perda da função dos rins. Exatamente. Então, na verdade, eles apontam já um estágio avançado, gente. Mas vamos dar uma olhadinha? Olha lá, a gente tem o aumento do volume da urina, alteração da cor da urina também, né, um incômodo ao urinar, um inchaço nos olhos, tornozelos e pés e também uma dor lombar. E agora a gente tem só mais uma cartela e depois eu quero que você comente, porque também tem aí como parte desses sintomas a anemia, a fraqueza, enjôos e vômitos e alteração da pressão arterial. Esses sintomas vistos na segunda apresentação, todos eles estão associados a essa perda de função renal. Então, o rim deixa de produzir uma substância que atua na nossa medula óssea e ajuda na produção de sangue, que é um hormônio chamado eritropoetina. O acúmulo dessas substâncias nitrogenadas gera essas queixas de fraqueza, de enjôo, de vômitos. E o acúmulo de sódio é capaz de levar esse fenômeno do aumento da pressão arterial e da inchação. Mas isso ocorre, como já disse, em uma fase mais tardia da doença. Uma coisa que se vê com alguma frequência e as pessoas às vezes não se dão conta disso, é o que você destacou no início, que é o aumento do volume de urina. Eu diria que, na verdade, não é o aumento do volume de urina. É que o sujeito, a gente passa a urinar com muita frequência. Isso é fundamental nesse mecanismo de adaptação. Como a urina não é uma urina de boa qualidade, o rim, então, tem que produzir ela em grande quantidade para tentar manter o equilíbrio do organismo. Então, é muito comum a gente ver as pessoas com doença renal acordarem duas, três vezes à noite para urinar e elas às vezes reclamam disso. Quando eu estou de frente para elas, eu digo que isso é uma bênção, porque se não fosse assim, a pessoa não viveria. É verdade. É importante ser destacado isso, Marcela, porque muitas das vezes as pessoas atribuem o fato de ter os seus rins saudáveis porque elas urinam. As pessoas imaginam que perda de função renal é igual parar de eliminar a urina. E a doença renal crônica não funciona assim. É justamente o contrário, né, que a gente está vendo. Você consegue manter um bom débito urinário até fases muito avançadas da doença em si. Mas se a gente está trazendo, então, sinais de um estágio já avançado, como que essa pessoa vai descobrir a doença renal crônica ainda há tempo, né? Ainda num estágio inicial. Quais são os exames que nos levam a descobrir? Exames de rotina, né? Os critérios diagnósticos que nós usamos, basicamente, é a busca da detecção de algum dano estrutural. E fazemos isso com o uso de imagens, a ultrassonografia, tomografia computadorizada ou mesmo a ressonância magnética em ocasiões, assim, especiais. Um exame simples de urina que nos permite identificar a normalidade, né? Uma perda de proteína, que é a mais marcante de todas. E a mensuração da chamada filtração glomerular, que é essa linha de corte dos 60% que nós falamos. Exame de sangue também pode afrontar? Isso é feito através, na prática clínica, através da dosagem, uma substância chamada creatinina. E com base nessa creatinina, algumas equações bastante precisas nos permitem definir qual é o grau de função renal que uma dada pessoa tem. E são exames de rotina, exames comuns, né? Que um médico, um clínico pode solicitar eventualmente para poder fazer essa avaliação. Exatamente. Mas eu queria entender, existe um grupo ou uma faixa etária que deva estar mais atenta a isso? Exatamente isso. E quando a gente olha, sob o ponto de vista epidemiológico, né? Embora esses exames sejam exames relativamente simples, sob o ponto de vista de custo e efetividade, não se apregoa fazer isso em toda a população. Então, o que nós recomendamos é que isso seja feito nisso que a gente ainda usa, essa expressão de grupo de risco. E que basicamente são pessoas com mais de 60 anos de idade. Aqueles que têm diagnóstico de diabetes não são poucos no Brasil. 30% da nossa população, perdão, 30%, 10% da nossa população tem diagnóstico de diabetes. Aqueles que têm diagnóstico de hipertensão, esses sim representam 30% da nossa população. E outras pessoas mais especiais, parentes de primeiro grau, daquelas pessoas que estão fazendo diálise ou transplantaram. Pessoas que tiveram um dano renal agudo numa hospitalização. Pessoas obesas também têm o maior risco de desenvolverem doenças renais. Pois é, você já destacou a hipertensão e a diabetes, né? Eu ia entrar nesse assunto das causas. São as principais vilãs quando a gente fala de doença renal crônica, né, doutor? Pela sua prevalência na população. E elas vão causar danos a esses rins? Elas causam dano nos rins, né? Em parte porque o diabetes, ao se manter mal controlado durante um longo período de tempo, e o rim, recebendo essa grande quantidade de sangue, é exposto a essa carga de glicose que se liga às estruturas do órgão e provoca, então, o dano. E a hipertensão arterial em si, porque o rim, como eu já disse, é um órgão eminentemente vascular. Então, a pressão arterial é acima do normal durante muito tempo, e isso acaba trazendo um impacto na doença renal e leva à perda de função renal a longo prazo. Mas isso quando essas doenças não estão controladas, não estão tratadas, né? Exatamente isso. Mas o que se apregoa é que as pessoas, né, tanto com diabetes e hipertensão, busquem, né, o melhor controle desses seus problemas médicos, né? Ou seja, da pressão arterial e de um nível da glicose no sangue. E com isso atenua-se um cem número de problemas. Agora, esse ano, né, o tema do décimo dia mundial do rim foi justamente a doença renal crônica e a prevenção ainda na infância. Como é que se previne, já ali no início da vida, esses males que atingem os rins? É porque a doença renal crônica acaba evoluindo ao longo de muitos anos, né? Não é comum a gente ter crianças, né, com doença renal crônica. Isso representa um percentual pequeno, né, da população que sofre desse mal. Porém, alertar os pediatras acerca disso, né? E a obesidade, eu acabei de mencionar, não é um problema só dos adultos no dia de hoje, né? Da mesma maneira, crianças desenvolvem diabetes do tipo 1 e precisam ter o seu diabetes bem controlado. Da mesma maneira, o que se vê no dia de hoje são crianças hipertensas e habitualmente os pediatras não aferem a pressão arterial. Então, isso tudo faz parte desse movimento de conscientização, né? De que a gente precisa se preparar para viver uma vida saudável e se preparar para viver longamente, né? Porque isso é um envelhecimento, é algo que está presente na nossa população. É, nos leva novamente a esse assunto dos hábitos de vida saudáveis, que é tudo que a gente tenta promover aqui também com o Ligado em Saúde. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já conversando também sobre os tipos de diálise que podem ser necessários em alguns casos e também sobre transplante de rins. Continue ligado! O Ligado em Saúde já está de volta e a conversa de hoje é sobre a doença renal crônica. E o nosso convidado é o nefrologista Walter Gouveia. Dr. Walter, a gente entendeu o que é essa doença renal crônica, né? Que ela vai se instalando ali silenciosamente, mas ela pode estacionar ou ela sempre vai avançar, vai progredir ainda que lentamente. E mais uma pergunta, ela é reversível? Você pode retomar a sua função renal perdida ou não? Esse é o lado perverso da doença renal crônica. Pelo menos no dia de hoje, na prática médica. Ela é uma doença que tem essa característica de ser progressiva e irreversível. Então, na prática clínica, o que nós fazemos é procurar fazer o diagnóstico cada vez mais precoce desse tipo de problema. E uma vez feito isso, retirar o insulto, ou seja, a causa dessa doença ou amenizá-la, como no caso do diabetes, da hipertensão arterial, e tomar medidas que nos permitam lentificar essa progressão. É muito interessante, porque nem todas as pessoas que têm diagnóstico de doença renal, notadamente as pessoas mais idosas, né? Evoluirão para a perda de função renal. Isso que as pessoas às vezes assumem como um determinismo biológico, né? De que alguma coisa realmente vai fazer ou perder a função renal. Isso não é verdade. Porque quando você fala perda, você está falando da perda total mesmo. A perda total. Onde seria necessário um tratamento de substituição dessa perda renal. Exatamente isso. Porque existe um outro tipo de complicação associada à doença renal crônica, que é tão ou mais importante do que a perda de função renal, ao desenvolvimento diário, que é o risco de se desenvolver a doença cardiovascular. Então, quando a gente olha um paciente renal crônico e nós cuidamos dele, nós também nos preocupamos com a saúde do seu aparelho cardiovascular. E tem um risco maior de ter um acidente vascular cerebral, de ter um infarto algodromiocárdio. É, acaba que a gente fica muito focado na necessidade ou não de uma diálise. Esquece o resto. Que, de fato, é muito, é chocante também, né? Para quem tem a doença renal crônica receber essa notícia, né? De que vai precisar desse tipo de tratamento. Antes da gente entrar um pouquinho nessa questão, né? Você já disse que não é em todos os casos, nem todos vão precisar. Mas a gente tem um depoimento de uma pessoa, né? Uma entrevista com ela, de uma pessoa que a diálise faz parte já da vida dela há alguns anos. E eu quero que vocês assistam. Vamos dar uma olhada. Aos seis anos de idade, a Giozane começou a sentir os primeiros sintomas da doença renal crônica. Mas só os 11 teve o diagnóstico definitivo. Giozane, há 16 anos atrás, foi difícil o diagnóstico? Foi, foi bastante difícil. Eu fiquei internada aos cinco anos de idade, em Campina Grande, na Paraíba. E só obtive esse diagnóstico seis anos depois, aos 11, aqui no Rio de Janeiro. No hospital público, onde eu fiz uma biópsia e foi descoberto o problema que eu tinha. Eu fiz o tratamento esse tempo todo com medicamentos. Então, tinha uma rotina de tomar o medicamento em certos horários, uma rotina de exames, de consultas. Você tinha restrições? Sim, principalmente restrições alimentícias, né? Com cuidado com a alimentação, com a quantidade de líquido ingerida. Era mais nesse sentido, do líquido e da alimentação. Alguém da sua família tem um histórico de doença renal crônica? Então, a minha mãe, ela teve cálculo renal, que é uma das doenças mais comuns no rim. Mas, tirando isso, nenhum outro caso. Eu sigo fazendo o tratamento, né? Em hemodiálise, são três vezes por semana, quatro horas na máquina. E tento, na medida do possível, levar uma vida normal, né? Digamos assim. E tem um pouco de limitação, por conta desse compromisso de estar no horário certo, nas quatro horas e tal, realizando o tratamento. Mas, ainda assim, eu tento levar uma vida normal, trabalhando, estudando. E você também está na fila do transplante agora, né? Tem oito meses que você entrou na fila. Isso, tem oito meses que eu entrei na fila. Estou aguardando, né? Em janeiro, eu fui chamada para fazer os exames, porque tinha aparecido um rim compatível comigo. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. E a tua vida social, como é que fica? Então, eu costumo sair para me divertir, mas aos finais de semana, porque durante a semana tem esse compromisso de segunda, quarta e sexta, acordar cedo e tal. E também um pouco de dificuldade em viagens, né? Porque o paciente renal tem que solicitar uma diálise em trânsito 30 dias antes para poder viajar. Então, tem um pouco dessa dificuldade de estar viajando para outros estados e outros lugares, solicitando a diálise em trânsito e aguardando vaga para poder viajar. Você se restringe a algum tipo de diversão? Não. Não, eu faço exatamente aquilo que eu tenho vontade e tal. A doença, nesse sentido, ela não conseguiu ainda me prender, digamos assim. Aí, né? Às vezes a gente fica meio com aquele estigma de que o paciente renal crônico e que precisa de uma diálise vai ser aquela pessoa que só tem que ficar no hospital e tal. E a gente viu uma pessoa com uma vida muito ativa. Mas antes da gente falar do caso dela mais específico, queria só ressaltar, né? A gente viu ali pelo depoimento dela que ela já tomou medicamentos, hoje ela faz diálise e entrou também na fila de transplante, gente. Tudo pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, o paciente renal crônico que tem uma doença renal crônica, ele tem esse direito garantido a todos esses recursos que sejam necessários para o seu tratamento. Seja de diálise, seja de medicamentos e até no caso de transplante, a gente sabe que a gente tem o maior programa de transplante do mundo e que em alguns casos, como o doutor vai explicar, é necessário, né? O transplante. É, o transplante, comparado com a diálise, ele definitivamente é um método de substituição de função renal muito superior, né? Ele, há muitos anos atrás, havia alguma dúvida, mas isso foi totalmente resolvida. O transplante aumenta a sobrevida das pessoas, melhora a qualidade de vida das pessoas. Você deixa de depender daquela máquina, né? Que faz a filtragem ali do sangue. O grande problema do transplante, o número um, é que nem todo mundo é candidato a transplante. Diferentemente da Josiane, um número importante de pessoas que entram em tratamento de terapia renal substitutiva no dia de hoje são pessoas idosas. E muitas das vezes, com vários problemas médicos, não podem ser submetidos o transplante. Embora nós estejamos cada vez mais sendo desafiados a prover isso a essa população. Já não é mais uma barreira ter menos de 50 anos ou 55 anos. Transplantes são feitos até a sétima ou oitava década de vida. E o interessante no caso dos rins é que você pode ter um doador vivo também, né? É, e isso que eu ia chamar a atenção, o grande problema do transplante, vocês não tenham a menor dúvida, é o problema da disponibilidade dos órgãos para serem transplantados. Então, nós temos uma demanda que é infinitamente superior à oferta. E isso precisa continuar sendo trabalhado para que nós tenhamos órgãos suficientes para oferecer a essa população. Esse problema foi resolvido em lugar nenhum do mundo, em algumas sociedades isso é mais avançado, mas nós demos vários passos aqui no Brasil com esse programa de transplante e nós temos muito orgulho de poder ter um número específico. O Brasil é o segundo país que mais transplante de rins faz em todo o mundo. É, isso é incrível, né? Isso realmente é um dado maravilhoso. Agora, para as pessoas que ainda não precisam do transplante, que talvez nem venham a precisar, como você disse, não é em todos os casos, e que estão ali naquela rotina da diálise, que é uma rotina muitas vezes muito dura, muito difícil, né? Quais são as limitações? E digo, em termos de alimentação até, quais são as orientações que você deixaria aqui? O importante é que a pessoa entenda, né? É que aquilo é um rim artificial e não faz o mesmo trabalho de um rim normal. Se a gente for medir em termos de percentagem de função, um rim artificial faz 12 a 14% no máximo que um rim normal faz. Então, é preciso acoplar a esse tratamento algumas recomendações dietéticas. O indivíduo não pode beber líquido em excesso, ele tem que ter moderação na ingesta de proteína e principalmente de alimentos muito ricos em fósforo, porque isso está associado ao agravamento de doença cardiovascular, tem que manter a assiduidade aos tratamentos em si e procurar, né, controlar os seus problemas médicos quando eles estão presentes, como no caso do diabetes ou mesmo no caso da hipertensão arterial e encontrar maneiras de conviver com isso, porque o tratamento da diálise em si, pela frequência que é feito de 3 a 4 vezes por semana, não deixa de ser um emprego, né, sem carteira assinada, que a pessoa acaba adquirindo, né, ou assimilando numa dada época da sua vida. E precisa ir lá bater o ponto. É verdade. E aí, por outro lado, como você trouxe o transplante, traria a solução, né, para essa dependência dessa máquina, mas traz alguma restrição também para o dia a dia ou não, já é a resolução, a solução para aquele problema do rim? O maior problema do transplante é o problema da rejeição em si. E para se fazer frente a isso, drogas imunossupressoras são prescritas, né, e essas drogas imunossupressoras também têm lá os seus efeitos colaterais. Então, o indivíduo, quando transplanta, ele lida com esse risco da rejeição o tempo todo, que esse risco é tanto maior quanto mais precoce for o transplante, à medida que o tempo vai passando, um outro fenômeno se opõe ao fenômeno da rejeição, que é um fenômeno da tolerância, e o órgão passa a ser reconhecido como órgão dele. E os efeitos das drogas imunossupressoras que nós usamos para tratar essa rejeição, eles são sentidos, ou podem ser sentidos, nas suas diferentes fases. No início, o maior problema acaba sendo o problema das infecções. E a longo prazo é o risco que essas drogas imunossupressoras têm do desenvolvimento de neoplasias, de certos tipos de tumores, onde o tumor de pele, por conta do sol e uma série de coisas aqui, é o principal que nós vivemos aqui no Brasil, enfrentamos aqui no Brasil. É, o mais importante, e a gente volta lá ao início do programa, é a prevenção a esse problema, é o diagnóstico precoce, que vai evitar que se chegue a esse estágio, né, doutor? É isso mesmo, doutor. Tá certo, a gente chegou ao final do programa. Eu te agradeço muito pela sua presença e pelas suas informações. Eu é que agradeço a oportunidade de poder tratar desse assunto, que é um assunto de saúde pública. É, realmente, um grande problema que nós precisamos encarar de frente aqui no Brasil. Verdade. Muito obrigada, viu? Obrigado, Marcelo. E o programa de hoje fica por aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, você pode enviar para a gente. Manda para o ligado, arroba canalsaude.feucruz.br, ou então ligue para o 0800 701 8122, e você ainda pode rever programas antigos. É só acessar o nosso site, ou então a nossa página do Facebook, que está tudo lá. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho